Dezembro, a rodada que encerra o Brasileirão 2018. Nós vamos acompanhar direto de Chapecó, o jogo entre Chapecoense e São Paulo. Mas claro que vamos estar ligados em todos os jogos da rodada, porque cada um deles tem muita importância. O campeonato começou em abril, completando quase nove meses de bola rolando. E nós estamos aqui com os nossos parceiros do futebol 2018, Dove Menker, Itaú, Vivo, Skol, Neoquímica, Chevrolet. E vamos então para essas partidas. Bola em jogo para você, ligado na Globo, começa o jogo entre Chapecóense e São Paulo. Puxou, largou, segurou, tocou a bola, o Eduardo no meio, queda dentro da grande área, chiadeira da torcida do pessoal no pão. Bola deu umas quicadas ali na frente dele, aí chegou a marcação do Diego, ele conseguiu achar bem o Torres, o chute para o gol à direita do Jean. Caiu, fez a defesa, o Leandro Pereira depois do Elinho. Elinho segurou, o Bruno Pacheco dá o combate, o Elinho tentou a abertura, ela chegou no Everton, rolou, boa bola para o Nenê, arrumou, bateu o Jean. Peraí, cai e pega. Agora o Elinho vai tirar uma bronca da Liza. Lizeiro tocou a bola para o Everton. Boa bola do Diego, mal, o chute do Nenê. Uma vitória, mais uma sequência espetacular nesse campeonato de 2018. Aí o Wellington deu uma meia lua em cima do Bruno. Pode pintar uma bola fechada lá para dentro da pequena área do Jean. O toque de cabeça, lá, trave a cabeçada do Wellington. Para fora depois do desvio. É, esfriou, mas nem tanto, não foi uma jogada. Bola em jogo, para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo de Chapecó, esse zero, esse enroscou. Agora o Canteiros, recupera o tempo perdido. Toca a bola do Eduardo, cruzamento. Passou pelo Wellington e a moçada de Chapecó. Diz que o Araruna meteu a mão na bola. O Gerrote consegue recuperar o time de Chapecó. Cruzamento do Wellington, bola na área. Cabeçada do Leandro! Gol! Leandro Pereira, gol da Chapecó. Esse gol do Alívio. Gol da permanência. Gol! Gol! O São Paulo tentou sair, a Chapecóense apertou. Foram para dentro da grande área, como sempre, o Wellington e também o Leandro. O cruzamento foi feito. Os jogadores do São Paulo ficaram olhando ali para o Bambi. A Chapecóense fica! A Chapecóense vence o São Paulo por 1 a 0. Precisava da vitória. A vitória foi conquistada. Obrigada!